Pessoal, vamos fazer um teste aqui de funcionamento de Super Nintendo, Super NES, CTRL-7, leva caixas, opor, panfletos, manuais, panfletos, cartão de resposta, pôster, controle, Super Nintendo Tem alguns amarelados e a fonte original, não acompanha cabo de audio-vídeo e acompanhava esse caso, acompanhava o RF, vamos fazer o teste, não acompanha o cartucho também, só vou colocar nesse caso, vamos fazer o teste de funcionamento, aperto a Start, já vem funcionando perfeitamente, um para fora, para o outro já, pulando, voltando, está funcionando perfeitamente, pessoal, pulidos.